A nova campanha é a B-Brasil, que em vídeo mostra um país criativo, sustentável, tecnológico e competitivo. A campanha será veiculada principalmente nas redes sociais. Seja criativo, inspire-se na grandiosidade do nosso país, na determinação e criatividade do brasileiro e orgulhe-se de ser Brasil. Seja Brasil e Brasil. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a prioridade é abrir novos mercados, fazendo esforços para procurar oportunidades onde quer que elas estejam, em países desenvolvidos na nossa própria região e também na Ásia e na África. O ministro José Serra também afirmou ser obsoleto o atrelamento a blocos econômicos. Segundo o ministro, temos o sétimo ou oitavo produto interno bruto do mundo e ocupamos o 25º lugar nas exportações. Mais do que commodities, nós temos que passar a vender marca. Claro que isso não é absoluto, mas é uma boa meta, uma boa diretriz para se seguir. O Brasil tem que mostrar que tem qualidade, que suas exportações são de grande qualidade, como é o caso, por exemplo, dos alimentos. A produção agrícola no Brasil, com todos os problemas que tem, é a mais sustentável do mundo, segundo a FAO, das Nações Unidas. Os consumidores do mundo devem saber disso. Isso ajuda a vender.